e eu quero compartilhar então com vocês o meu primeiro dia aqui no Era Almir em IFT 2017 em Las Vegas é eu tô muito feliz que é o meu primeiro evento aqui é um evento gigantesco realmente é são muitas empresas é muitas muitos painéis muitas pessoas é e é bem interessante de estar participando dessa loucura toda então eu queria compartilhar aí é o que que eu fiz então é o que que eu vi por aqui né o que eu pude ver como como principal característica é que é um evento bem focado em ingredientes então assim os principais focos de ingrediente foram clean label corantes alimentos a partir de de fontes naturais por meio de fermentação ou por matérias-primas vegetais extratos naturais para aumentar a vida de prateleira ingredientes não geneticamente modificados e orgânicos nutracêuticos ácidos graxos essenciais então a produtos para saúde e também é alimentos outros ingredientes Gluten Free hoje foi um dia bem focado em palestras então não consegui dar muitas voltas na exposição é a primeira palestra foi sobre descobertas da ciência de alimentos que geraram e podem gerar alimentos inovadores outra palestra que eu fui foi uma palestra sobre design thinking em que é professores e alunos lá da Universidade de Davis eles fizeram tipo de uma dinâmica com o pessoal que estava presente na palestra e utilizaram é uma um problema que eles têm frequentemente na no restaurante deles que é o desperdício de alimentos é um problema que tá se falando muito aqui nos Estados Unidos é um país que desperdiça muitos alimentos por vários fatores né é um pouco diferente do Brasil a gente desperdiça mas eles desperdiçam muito mais é então eles criaram essa metodologia na universidade e aplicaram durante dez semanas com os alunos e trouxeram então uma uma palinha assim para o pessoal ver como é que funcionava e foi bem interessante assim de ver que é sempre quando tem pessoas diferentes de diferentes backgrounds então os resultados as soluções são diferentes né então foi bem interessante também de ver a empolgação dos alunos de terem participado e construído aquilo né uma um trabalho bem multidisciplinar é outra palestra que eu fui foi do Andrew peeling é que é um empreendedor e ele é professor da Universidade de Ottawa no Canadá e ele ficou bem famoso por uma palestra do Ted e também é de uma um experimento que ele fez em que a partir de maçã ele conseguiu desenvolver uma orelha é com células humanas humanas e que ele implantou num rato então algumas pessoas já viram essa foto não é um ratinho com uma com uma orelha e não no lombo então é é bem interessante né e ele falou ele falou das possibilidades coisas dessa tecnologia então de desenvolver inúmeros outros tecidos e outros órgãos e da importância de se é de se permitir ser criativo de se permitir inovar é de se permitir ser curioso e que o nosso mundo e principalmente a nossa área né de de alimentos ela bastante conservadora e e que tem tantas coisas para serem descobertas quando a gente se permite arriscar então isso foi foi a mensagem dele né e há uma palestra também muito boa que gerou muita polêmica e foi bem calorosa discussão foi uma palestra foi uma um painel na verdade de duas empresas bastante grande de alimentos uma escritora e de um médico e eles falaram então sobre os alimentos processados é se são bons ou se são ruins e quais que são as diferentes perspectivas então é daquelas 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 pessoas né e e foi bem bem polêmico porque o médico ele comentou que na comunidade médica é a grande parte dos médicos tem certeza absoluta que os alimentos processados eles estão envolvidos no aumento da obesidade é na população já é na comunidade dos de quem produz alimentos ao menos ali na na no grupo em que tava presente no salão é foi em torno em torno de 10 ou 15 por cento das pessoas que levantou a mão é quando se perguntou se aquelas pessoas achavam é que os alimentos processados eram grandes responsáveis pela obesidade obesidade da população e assim foi uma discussão em que a indústria ficou bastante na defensiva e os médicos o médico no caso ficou trazendo algum alguns fatos né e a indústria é ficou numa posição de oferecer então os produtos para as pessoas que elas têm direito de escolher e que elas têm a sua as suas vontades que são muito particulares né e se eles repetiram várias vezes e que a indústria não deveria tomar essa responsabilidade para si então é um assunto que ainda vai gerar muitas 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 discussões bom então era isso esse foi o meu dia meu resumo para vocês e amanhã tem mais antes a gente depois lá